Pessoal, o primeiro carregamento aí de comida do mar tá saindo já da nossa cidade através do comércio, então pra quem não lembrava, a gente já colocou aqui pra comprar, né, na verdade um monte de salsicha e linguiça e sei lá o que, e aí liberou então o seafood. Aí eu já coloquei então pra comprar, certo? Vamos enchendo aí o estoque, eventualmente vai ficar cheio, não tem problema, mas o mais importante então é que a gente vai poder levar, né, lá pra embeça. E aí eu não vou precisar fazer aquela linha de produção inteira, então logo logo a gente vai ter aqui uma produção mais garantida também, né, porque, bom, é fácil, né, enquanto a gente fizer lâmpadas dá pra fazer essas compras aí sem grandes dificuldades. E aí, agora a gente vai fazer, né, os scripts iluminados. Aparentemente isso aqui, né, vai precisar da madeira. Eu tinha feito um negócio de madeira aqui, que aparentemente eles têm que usar, acho que esse slot de rio, mas quando eu fui ver o... a água, né, do rio não estava chegando ali em cima, então tem um certo limite também, 345, que estão sendo usados nessa rede aqui de água, é como se fosse uma, sei lá, uma rede elétrica em outros jogos e tal. E nesse caso então tá dando 250 por gerador, digamos assim, né, o water pump aqui. Então, quando eu tirava um, né, ficava 345 barra 250, o que fazia com que não chegasse água lá no final e também não chegasse água lá em cima. Então eu tive que colocar de volta e aí eu vim aqui e eu coloquei, né, essa serralheria aqui, né, pra gente poder transformar então a madeira em papel. Em breve, né, pelo menos vai transformar a madeira em papel. A gente tá esperando então o primeiro carregamento de madeira pra chegar. Ele já deve tá aí no caminho. Isso, tá vendo aqui? E... se a gente for ver, o navio deve estar vindo... Aqui, ó, tá vendo? Ah, até que é mais perto ali, até do que o Novo Mundo, tá vendo? Cape Trilloway. Então... Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que não dá pra ver, né? Enfim, deve ser esse naviozinho aqui que vai dar a volta e logo, logo vai chegar ali embaixo, né? A gente tem os outros navios também carregando rum e outras coisas, então tá tudo certo. Beleza, vai trazendo aí. Eu acho que vai dar certo. Tem as expedições também, mas eu vou meio que ignorar. Tô pensando em nem fazer, na verdade, a expedição do Ártico, que a gente já fez na última série. Eu tô muito na dúvida se eu quero ir lá fazer, né, meter a mão naquele negócio. Ah, sim, posso descobrir. Não sei se eu vou, né, ocupar o Ártico ali ou não. Vamos lá fazer, vai. Dá uma olhada. Inclusive... Eu fiquei de ver se aparecia O navio especial aqui dos piratas. Apareceu nada, né? Apareceu nada. Ô, Fê, eu sei, eu sei. Deixa eu ver. Esse é o que bota fogo? Monitor pirata. Não diz, né? Mas, enfim. Manda lá. Certo. Tem alguma coisa aqui que eu queira? Não. Bom, dinheiro a gente tem, né? As piores das hipóteses, a gente pode começar até a comprar navio, né? Se precisar. Tá vendo? Tá trazendo ali mais uns negócios. Muito bueno. Talvez eu precise de mais um pier. Não seria nem uma má ideia, viu? Tá começando a ter uma galera que tá esperando, né, pra entrar. Só que dessa vez não vai dar pra encaixar tão fácil assim. Certo? Essa galera aqui, esses portos. Se eu colocasse mais ou menos assim, vamos tentar fazer um negócio. E aí tem Sports Office, né? Aumenta o número de exports em portos. Você pode fazer. Talvez aqui. A gente bate no limite. Report. Se quiser assim. Tá. E ali não vai encostar mesmo, né? Então, esse é o problema. Eu precisaria fazer ele bem pra trás, ó. Pra encaixar certinho. No caso, a gente não vai conseguir mais. Por causa desse negócio. Então. Seguinte. Vai lá pro lado rapidão. E vamos dar uma olhada com o que a gente vai fazer esse depote. Opa. O próprio depote ele faz ali pra cima. Tá. Precisa de água ou tal. Faz sentido. Se eu fizer pra cá, eu teria que subir de novo. Ah, é um problemão. Olha, eu consegui fazendo um negócio que eu não queria. Porque eu não tinha muita coisa. Que é o Harbor Master, né? Pra colocar alguns itens. Isso aqui vai gastar mais influência, né? Se eu ligar esse negócio. Eu acho. Ah, não. Não, não gastou. Dá um item slot para usar. Ah, tá. O Harbor Master, ele dá mais um item slot lá pro centro. Não é pra cá. Tá bom. Então, não é de tudo mal. A gente pode fazer, então, esses bagulhinhos aqui e tal. Dá pra fazer isso aqui também. E aí, peraí. A gente vai pegar, então, esse negócio. E vai expandindo pra lá, né? Tá. Como se fosse, né? Uma ruazinha. Quero botar aqui uns negocinhos. E mais ou menos isso. Ah, esse canto. Ficou até que ok com essas caixinhas naturais. Deixa lá. O importante é que tem mais um pira ali. Então, é mais coisa pra parar, né? Aqui sem causar problemas. Tem. Deixa eu ver. Você não vai? Vai. Beleza. Então, tem mais um depote. Um pouco mais de armazém aí que vai ter pra basicamente tudo. Que acaba sempre sendo útil. Deixa aí o negócio fazer, né? Vamos lá, então, fazer. Deixa aqui a expedição. Botânica. Tem várias aí que também são, né? Semi úteis. Eológico. Pirate Hunt. Arqueológico. The Passage. Esse aqui que eu acho que vai lá pro negócio. Certo. E aí eu posso pegar, talvez, um Battle Cruiser. Você caça a força. Provavelmente vai precisar. E navegação. Acho que naval power não tem, né? O Battle Cruiser tá quase, ó. 71% só com os itens que ele tem no estoque. Esse outro aqui também. Tem uns capitães e tal. Vamos lá, véi. Mirabelle. Navegação. Praticamente garantido. Vai ter que ter Hunting e Force. Provavelmente tem itens, né? Force não tem. Hunting também não tem. Maravilha. Todos os territórios. Cape Trelaway. Capital. Nada. Não tem nada. Ué, tá falando que não estoca itens? Algo de errado não está certo. Está vendo? Agora, você está pronto. Bom, whatever. Vamos lá, então, mandar a Mirabelle. A gente vai, então, começar a expedição. Boa sorte aí. Só vai. Vai lá pegar os materiais. E vamos, só vai, né? Até a outra aqui fazendo os negócios. Ela está mandando... Cara, eu não sei de onde que esses caras conseguem tanta influência, né? Se a gente quiser... Bom, dá para fazer uns upgrades. Vem, fudeiros. Vou pegar, tipo, essa galera toda. E manda fazer uns upgrades. Tá. Pá. É, bom, aí. Está aí a minha influência, né? Que eu estava querendo. Agora vai faltar um monte. Mais um monte mesmo de engenheiros, né? A gente vai ter que fazer alguns upgrades aqui também. Certo? E fazendo isso aqui, vai começar a faltar também um monte de artesãos. Vai ter que fazer alguns upgrades aí. Inevitável, né? Os engenheiros estão crescendo. Fez aí também. Trabalhadores ainda tem. Basicamente vai, acho que, crescer tudo certo. Aí, aos poucos, a gente vai transformando isso aqui tudo em investidores, por exemplo. Vai dar tudo certo, né? Tá. Faz isso aqui. Aqui. Isso aqui. Vamos ver. Deixa crescer a população de engenheiro, porque tem bastante engenheiro para fazer. Nossa, 100 mil, mano do céu. É, ó. Fazendo isso aqui, pessoal. Eu chutei o pau da barraca, né? A gente vai ter mais investimentos, né? Mais influência e tal. Beleza. Isso aqui está faltando. Mas a gente sabe que vai começar a faltar um monte de produção aí de bem de consumo, né? Principalmente das classes mais altas aí. O negócio vai ficar um pouco mais pesado. Se a gente fizer, então, deixa eu ver. RUM sendo produzido comparado com, sei lá, Brasil. Tá, o Brasil vai atrapalhar bastante com essa produção aqui, né? Vamos botar a Factório. Junto. Aí eles vão faltar souvenir. Ninguém liga. Faltar cachaça. Vai faltar negócio, mas eu já estou comprando. Vai faltar limonada. Certo. Isso aqui é lá de tabaca, né? Teoria, a gente está produzindo... É, vai faltar. Vai faltar um ali também. Certo. Tá, é muito difícil de ver assim, né? Faz o seguinte. Vamos só dar uma olhada aqui. Então, esse aqui, 14. Vamos pegar aqui o Factório. O Factório não tem consumo nenhum, né? Só produção. Então fica mais fácil de ver. São 16 por minuto de café. 21 de RUM. 5 de tabaco só. Eu acho que dá para produzir. Certo. Tá. Vai começar a faltar chocolate, por incrível que pareça. Tem muita gente, né? E vai faltar também bicicletas. Bicicletas a gente vai ter que arrumar. As geleias também, aparentemente, estão acabando. E vai começar a faltar também o champanhe que não está fazendo. Basicamente, eu estava ganhando de graça nada de outras produções. Aí. Mais uma vez, joias vão estar faltando. É, basicamente, vai ter que arrumar um monte de coisa. Então, vamos lá. Primeiro, as coisas primeiro. Joia, bicicleta. Joia, bicicleta. Depois eu vou lá no Novo Mundo. Vamos lá. Joias. Aqui ele precisa de ouro, né? Então, deixa eu ver. Ele está produzindo joias aqui nessa região. Basicamente. São essas coisinhas aqui. Tem uns carinhas produzindo ouro. Não muito longe. Tá bom. Tudo certo. Tá. Talvez a gente queira fazer. Está faltando o Network Force para fazer esse negócio. Ah, produção. Está em 0% porque... Está faltando... 3, 5... 5. Eu acho que só está faltando gente mesmo para trabalhar nisso. É, 0 de 100. Então, isso aqui ficou prioridade mais baixa. Tá, whatever. Vai lá para cima. Então, bota lá. Dá para fazer até 2 aqui. Muito bom. Certo? A gente vai pegar então produção de joias. Misturado com o capital. Vai subir ali para 15. Vai sobrar. Beleza. Mais ouro. Como é que está o ouro? Produção de ouro. Está... Vai faltar um pouco. Faltar um pouco. A gente está comprando ouro, né? Com... Isso. Menos 17. Mas eu acho que eu estou comprando ouro com venda de lâmpadas. Então... É, está lotado de lâmpadas. Então, isso é muito bom. Produção de ouro. Tem ouro aqui no estoque? Tem. Tem infinito, quase. Então, manda ver. Princípio. Vai colocando onde cabe. Aqui ele faz um a cada minuto. Então, a gente está fazendo velocidade dobrada. Está fazendo então 2 por minuto. São 4. Vai sobrar, eu acho que... 1. É produção de ouro. É isso? Isso. É... Quase 1. Quase 1 vai sobrar. Né? Tá. Beleza. Ouro resolvido. Tá. Joia. Pérolas. Pérolas são um problema. Precisa de bastante costa no Novo Mundo para fazer. Então, a gente vai precisar dar uma olhada. Temos menos 16. Lá no Brasil está produzindo alguma coisa. Pois não. Menos 16. Era no... Acampamento, talvez. Também não. Tabaca. Tabaca estava com... É. Metade. A gente vai ter que produzir muita pérola. Como é que eu estou aqui? Acampamento é esse lugar que a gente pegou, né? Tá. E a gente está pensando em fazer algumas coisas. Temos fertilidade e pérola. Não, não temos. Temos bastante espaço, né? Esse cara aqui, eles... A gente só pegou essa ilha porque ela estava atrapalhando aí no caminho, basicamente. Mas... Negócio de pérola seria isso aqui, ó. Está vendo? Seria isso aqui. Aí a gente poderia... Eu não sei se ele seria afetado por energia elétrica. Teria uma forma aí, mas teria que... Nossa senhora. Passar trilha em tudo quanto é canto. Maravilha, né? Certo. Eu não tenho muita escolha, né? De como... Melhorar isso aqui. Então o negócio ali e tal... O negócio de pérola ele produziria. Não tem? Eu odeio isso. Ah, deve ser aqui. Yep. Tá, ele produz... Nossa, cada um minuto e meio. Horroroso. Será que teria que botar alguma coisa, por exemplo, aqui? Lá embaixo, que já tem também todo o negócio. Tá, teria que fazer uma reforma aqui. Utilizar todo o espaço. Aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Depois a gente preenche com tranqueira ali. Certo. Cobri até ali. Beleza. Aí, ok. Aí, aqui não precisa ter nada no meio. A gente pode simplesmente fazer... O mais próximo possível. Depois cabe mais um ali no canto. Até porque a praia ali fora, ela é... Irregular, né? Então... Beleza que a gente consegue encaixar mais um se for pra frente. Mas, no caso, não vai. Tá. Consegue colocar alguma coisa aqui? Não, não consegue. Maravilha. Consegui encaixar pouca coisa a mais. Melhor que zero? Melhor que zero. Muito melhor do que zero? Não. Não é muito melhor do que zero. Tá. Começou ali a expedição, né? É. É isso. Fazer reto? Dá. Lebra aí. Beleza. Tem alcance aí dos negócios? Tem. Ah. Mas onde também? Faz assim. E, se quiser... Dá pra colocar aqui? Não, não. Faz aí. A gente pode colocar... Um pouquinho aqui de enfeites. Certo. Vou colocando aí os negocinhos. É isso. Mais ou menos. Ficou lindo. Só que não, mas... É o que tem. Essa aqui... Chega, não? Cara, ele quase chega. Se eu fizer um pouquinho de upgrade, ele... Ele até consegue, hein? De rua aqui. Seriam? Vai dar uma dessas mesmo? Tá. Tem um... Tem como. Tem como. Literalmente isso. Tá. Não precisa conectar ali. É isso. Tá. Depois dessa palhaçada toda. Quanto a pérola a gente fez? 9 barra 10. Tá. Vamos supor que eu colocasse todo mundo pra trabalhar a mais. Pra tentar fazer, né? Esse negócio aqui. E produzir bem mais. É possível. É possível. Aham. Change de produção. Pá. Xablaus. E a gente vai então para... 14 barra 15. Então, praticamente consegue suprir aí a demanda, né? Factório. A gente tem ali a produção. São... Hum... Então... É aí... Não vai, cara. Não dá. Deixa eu ver. Se eu pegar esses caras aqui do óleo de peixe. Cabe aqui? Cabe. Talvez a gente possa, então, se livrar de um carinha ali. Bota o óleo de peixe desse lado. Um. Dois, três, né? Que a gente precisa. Dois. Então, terceiro, a gente vê se encaixa ali alguma coisa. Dois, três. O importante é pérolas. Manda ela para o canto. Tem aqui para o canto, se puder. Deixa eu te perguntar um negócio. Seria possível fazer isso aqui, por exemplo? E mandar lá para frente? Não, né? Tem que ficar na praia. Tá. Deixa eu te perguntar um negócio também. Se eu tirar isso da caixa? Mais ou menos. O feião. Arruma. Ô, carolho. Então, tá difícil, hein? Ah, ele realmente tem que ser feito de alguma... Ah, tá ótimo. Beleza? Ah, vamos lá, então. Cabe mais coisa? Tem que caber. Pegou um ponto que a gente fala, cara, muito legal, muito bonito, mas agora a gente precisa de produção. Não de coisa bonita, né? Dois, três... Ó, que beleza. Me deu um presentinho, né? Valeu. Provavelmente tem coisa aqui para fazer? Tem. Mais dez milão. Beleza. Você pode fazer isso sem compreender, pico-cru. Ah, vai tomate cru. Certo, isso aqui não tá chegando. Então, você... Pra chegar ali, vai ser embaçado. Porque esse cara aqui mal chega. Isso aqui eu acho que não vai dar, não. Que não existe nada que eu possa fazer. Tem uma linha basicamente reta e o negócio está aqui no final. O máximo que você podia fazer é talvez, né, organizar pra chegar um pouco na frente. Mas ele não ia chegar, ó. Tá vendo? De qualquer jeito... De qualquer jeito, ele só chegaria até aqui. Então, acho que não iria dar certo. Mas o que eu posso fazer é tentar isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Tá, fez o bagulho. Beleza. Opa. É possível colocar uma dessas aqui? Não, né? É isso. Certo? Aqui também. Pra querer chegar ali. Ali a gente consegue chegar. Faz o negócio. Chegou, boa. Boa, 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 boa. Quanto que a gente conseguiu, então, de produção de pérolas? Temos 21. Beleza. Fechou. Só isso que a gente precisava, né? Tá. Quem que tá me atacando? É, o carinha veio me atacar aqui e foi fuzilado pelo carinha de preto aqui. É isso. Lascou-se. Ok, tá. Então a gente terminou o problema das pérolas, né? Só falta, então, um pouquinho mais de produção de... De pimentas, basicamente. É isso. Certo, tá tudo funcionando. Você tá faltando o quê? Loading. Tá, sobrecarregado. Tá. Um pouquinho aí pra todo mundo poder fazer ao mesmo tempo. Pá. Chablau. Nossa linha, então, de entrega de pérolas tá resolvida. Beleza. Vamos lá, então. Primeiro passo concluído. Deixa eu ver se lá em Triland Way ele está já arrumando aqui. A quantidade de engenheiros não, não está. E eu acho que os engenheiros, basicamente, já estão aí no máximo. Então vai precisar, sim. Ô caramba. De mais engenheiros. Tá, vocês. Engenharia aqui pra você. Opa. Diplomas de engenharia pra vocês. Começando a faltar de novo. Artesões. Ali já tá... Bom, vamos lá, né? Artesanar essa galera. Começando a faltar trabalhador. Trabalhador a gente vai fazendo aqui. Basicamente já foi tudo que a gente tinha de madeira. Maravilha. Quem diria, hein? Grande dia. Gastou tudo. Beleza. E os engenheiros e os artesães estão agora, estão tudo certo. Ok? Provavelmente vai precisar de ainda mais tranqueira agora. Mas pelo menos uma das tranqueiras a gente resolveu. Tá, vamos lá. Bicicleta. Bicicleta, bicicleta. Coisa aqui de engenheiro. Então é aço. Aço a gente tá produzindo em excesso. Porque tem aço de construção. Que não tá sendo utilizado, né? Porque já tá no máximo aqui. Beleza. Então, bicicleta. A gente faz aqui. Ah, um, dois, um, dois. Seria possível fazer esse. Esse cara aqui tá dando bônus pra toda a galera. Produzindo, então, um pouco de relógios. Relógios provavelmente vou precisar também. Se eu fizer um negócio aqui, mandar bicicleticos. Então foi. Pega todo mundo. Desce um. Acho que dá agora. Dois, pá, xablau. É isso. Então, produção, capital, mais factório. Bicicleta 21, tá? Possivelmente vai sobrar e muita bicicleta mesmo. Falta, então, o quê? Borracha. Borracha a gente tava fazendo, então, no... Cadê, cadê? Capital imensa. Capital novo mundo. Esse aqui. Transporte de borracha. 16 com pérolas. Basicamente, borracha e pérola. Muita borracha e algumas pérolas. A questão é, eu tô produzindo... Uma quantidade exorbitante de coisas nessas fábricas. E eu acho que não vai dar conta. São 23 de borracha. Que a gente precisa trazer lá do novo mundo. Era do Brasil? Não, era da tabaca, né? Tabaca produzindo, então, borracha. São 9 barra 23. Brasil, acho que não produzia nada, né? Mais fácil ver aqui. É, só tem um carregamento. E ela é na tabaca. Então, é, tá produzindo um terço da borracha que a gente realmente precisa. Um terço, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Produção de borracha, que são vocês. São. Produção de borracha, tá? A gente tem essa aqui, output e tal. O que que nós temos? Nós temos o Fuel Station. Poderia trazer combustíveis pra aumentar a produção. E existem também, né, os... Deixa eu ver. Por que que isso aqui não tava ligado? Enfim, tratores. E tem também, né, os fertilizantes. Fertilizantes já tão funcionando. Então tá tudo basicamente 200%. Tem também a onda aí dos tratores. Os tratores teriam que trazer combustível. Combustível... É embaçado. Dá pra produzir um pouco de combustível localmente aqui. Talvez se eu fizesse uma ligação local. Mas ele precisa do trem. Nossa, vem lá... Tem lá do porto, não, o trenzinho. Então teria que fazer uma shenanigan aqui pra poder trazer energia elétrica. Seria... Cadê? Oil Power Plant, Small Harbor aqui. Sem isso aqui não dá pra ligar os trens. E o problema é quantas praias nós temos disponíveis. Nenhuma. Inclusive, esse cara aqui não ligou. É, não vai dar não. Porque lá ele nunca vai chegar. Infelizmente é isso. Não dá pra fazer aquele carinha ali. Tá, nós temos esse problema então. Certo? Tá quase lotado, inclusive, essa ilhazinha aqui. Não dá pra fazer plantações infinitas. Aqui daria pra fazer o quê? Cacau e tal. Borracha não é uma delas, né? É uma delas. Só que é construção de... Deixa eu ver uma coisa. É, dá pra fazer na racienda, cara. Na racienda facilita bastante as coisas. A gente pode fazer um transporte e levar lá pra cima. E faz borrachar em qualquer lugar. Deixa eu te perguntar um negócio. Quanto que a gente tá produzindo no total? Você tá produzindo 11. Quanto que eu preciso mesmo? Factório são 23. Basicamente, então a gente tem que dobrar. Teria que ser mais... Umas 6 fazendas dessas, mais ou menos. Ou combustível. Certo. Vou ver se é possível fazer alguma chenaliga aqui. Não é possível ir mais para o lado, né? Porque tem essa pedrinha, tá vendo? Aqui. O Harbor também parece que não vai em qualquer lugar. Tem que ser tipo ali, ó. Por um. Negócio. Quase, né? O output tá cheio. Por quê? Ah, o estoque daí ele está cheio. Ah, tá. Deve ser porque não tá ligado nas coisas, tá? Normal. Agora vai? Agora vai. Rapaz, tá. Tem esse problema também. A gente também tem que ter o estoque para poder carregar as coisas, né? Então não é tão simples. Tá, peraí. Vou tentar mover tudo isso aqui para o canto, pessoal. Dá um segundo. Você realmente não tem jeito. É, pessoal. Não consegui fazer mesmo, né? Então vai ficar abaixo da produção aí de pérolas. Nós temos aí 16 barra 17. Vai levar bastante pérola? Vai. Vai levar bastante pérola. Mas vai ter limitações. Então não tem jeito. Eu já vou deixar aqui agendado para a gente... Para a gente poder comprar. Pode ser? Porque imagina também que a gente vai fazer mais compras, né? Eventualmente mais produção de joias e tal. Então eu acho que não vai ter jeito. Não existe praia suficiente nesse mundo para suprir essa necessidade. A gente tem bastante pérola no momento. Incrível pariu. Peraí. Você tem pérola e não tá fazendo? Como é que funciona esse negócio? Peraí. 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 Ah, ele tá fazendo. Acho que acabou de chegar o... Pegamento. Isso. Ah, ele já tá comprando, né? Mentira. Deixar aqui produzindo aqui e comprando bastante pérolas. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Pensando em deixar ele ali parado. Até entregar tudo. Porque... Bom, os dois bens aí vão ser necessários. Talvez fazer uma compra barra venda também de borracha. Vai ser necessário também. Então, vamos lá. Você. Explica aí. Quem que vende borracha nesse negócio? Esse aqui, né? Esse aqui, né? São... É, bastante ali. Acho que mais do que o suficiente que eu vou precisar. Beleza. Vai produzindo, vai trazendo, vai fazendo aí o negócio. Beleza. Então, resolvemos esse problema. Tá. Temos, então, o problema da bicicleta. Bicicleta, então, ela vai fazer 21 tal. Pra isso, ela vai usar, se não me engano, aço e borracha. O aço tá produzindo 59 e usando 72. Bem mais do que parecia. E pra fazer o aço, a gente tá, então, com uma pequena quantia de 121 por minuto de carvão sendo utilizado, mais 61 de ferro, sendo que a gente tá importando de algumas ilhas, mas ainda assim tá pesado. Perguntar um negócio. Toque de... Aço na vila. 24. Parou. Ok, meu filho. Vai lá. Go west, go south. Tanto faz. E? Comem um cafezinho e continuem. É que nem youtuber, né? Então, o café continua. Infinito. Tá. Produção de aço. A gente não sabe que não vai ter muito como evitar. Basicamente, muita coisa usa, né? Então, tem aqui uma produção absurda aí. Umas fábricas bem absurdas aí de aço. Vamos fazer o seguinte. Quebra esse negócio. E vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Basicamente é isso. Aí eu quero saber, então, como que tá a produção. Tá 75 barra 72. Sendo que, basicamente, vai estar utilizando aí alguns materiais que a gente já tava usando, né? Ah, eu achei feio. Faz aí certinho. Cabe não? Ué? Tem alguma macumba ali. E também. E também. Enfim. Eles têm acesso. Eles vão trazer, eles vão começar a produzir. Tá? Isso aqui também já tá nas ilhas. Já tá nas compras. A gente não precisa ligar mais pra isso. Ok, ótimo. Dois negocinhos já foram. Próximo. Tá, Brasil. Cadê? Capital. Depois tem que ver esse negócio do café e tal também. Vai ter produção. Ah, o... Champagne. Né? Isso tá faltando. Cara, o jogo tinha muito que ter o esperado de compras e vendas dos portos também. O resto a gente tá meio que adivinhando. Tá? Chocolate, champanhe. Charutos vão chegar também de boas. Geleia. A gente, sendo humano, produz lá. Oclinho vai faltar. Óculos e relógio. São os que eu vou ter que arrumar. Óculos, relógio e os funes. De resto, tá tudo certo. Óculos, relógio e funes. Tá, temos um pouco de produção deles aí. Acho que não é tão difícil de arrumar. Vamos dar uma olhada aí. Então. Oclinho. Tá. Aqui, ó. Tem uma só. Sério? Tá dando conta de tudo aí, coitado? Faz aí um oclinhos. Aqui vai usar, então, glass mais brass. Brass está... Vai faltar um. E glass. É, glass eu já tava até importando, eu acho. Não é isso? Sim, já tava importando brass. Não, brass a gente também não tá importando. Tá importando copper que precisa pra usar, né? Pra fazer brass e zinco. Assim, também tá na lista. Tava. Então, na dúvida, já tá suprido. A gente só precisa das fábricas. Beleza. Uhum. Beleza. Então, tá. Brass já tem o glass. A gente já tá comprando. Não tem tanto problema. Beleza. Eu acho que já vai tá suprido aí o negócio. Inclusive, eu acho que vai tá sobrando. Isso. Vai tá sobrando mesmo. E agora, oclinhos e relógio. Não era isso? O que eu fiz aqui foi o... Oclinhos. Beleza. E agora a gente vai fazer, então, o relógio. Ah, esse cara é muito chato. Tentando fazer amizade com ele. Inclusive, eu já tinha feito até um acordo. Pedir um raio. Putz. Não você tenta me jogar. Quest. Boa sorte. Escolta. Acho que é o único jeito, cara. Não tem muito como fazer amizade com esse cara, não. Fazer umas... As cordas aí. É isso. E o reloginho deles. Cadê? Esse aqui? Ah, tem o megafone também. Putz. Mais madeira, brasa a gente já tem. Tá. Esse bagulho aqui. Madeirinha também já tem. Tá. Isso aqui tudo dá pra passar. num lugar mais esperto. O que que tá faltando aqui? Tá faltando borracha. Calma que tá vindo aí. Hum. Dois. Três. Pegando aí no meio do nada. Boa sorte a todos. É isso. Certo. Vai produzindo aí. Depois a gente vai precisar também, acho que de madeira, né? Caixa de madeira. Seis, seis. Vai faltar um pouco, mas... Aqui não é significativo o suficiente pra ter que mudar alguma coisa. Tá. Agora a gente vai então continuar com... O Clisordes. Já foi. Cadê o... Aqui é o reloginho. É ouro mais vidro. O ouro a gente tem as fábricas aí e tal. Manda acho que mais um pá. Certo. Pronto. Então, dá uma olhada aqui. Produção. Esse aqui, vinte. Tá faltando... É, na verdade tá faltando... Não é borracha, mas tudo bem. Logo, logo vai chegar. Nós não temos que lidar com o papel. Agora, isso tem promissão. Certo. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Sim, barra cinco. Ainda vai faltar óculos. Tem que fazer mais um. Logo, logo vai faltar... Cabe também. Esse aqui já tá sobrando, tá? Vai faltar mais um óculos. Que é mais brasa e mais coisa. Eu já acabei aqui ó. Interessante esse espaço aqui que sobrou. Beleza. Vidro a gente tá comprando. Ouro, vinte e um. Tá, vai faltar. Por causa dos relógios. Brasco continua sobrando. Beleza. Produção de ouro. Tá espalhado por toda a parte, né? Mas tudo bem. O importante é que a gente já tá comprando ouro. É isso. Tem que vai faltar um pouco. Manda mais um. E pelo visto... Bom, ouro a gente... Ouro bruto, né? Não é tão caro de fazer e tal. O problema de tudo isso é que tudo isso é pra suprir a necessidade das classes altas. Aí a gente vem aqui. Tá faltando o quê? Pra trabalhar nessas fábricas? As classes altas. Aí você vem aqui. Produz as classes altas pra trabalhar nas fábricas. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar novamente a necessidade das classes altas. E aí a gente fala. Da hora a vida. Nós temos aqui a produção de vinte e um tal. Tá sobrando desse. O que vai faltar? Isso aqui a gente também tá comprando. Porque eu pulei essa linha de produção. Certo? Chocolate também foi pro escambau. Temos também problemas com sabonete. Aparentemente. Bastante sabonete. É problema da capital? Ou é só daqui mesmo? 4 barra 4. Aqui ele tá usando. Tá mandando literalmente nada pra capital. Acho que eu tô comprando lá na El. Então acho que não tem problema. Então vai faltar champanhe. Esse negócio vai se manter bem. Beleza. Vai se manter bem. Se manter bem. Tá. Acho que resolveu. Bom. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, então. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Hello's. Pelo menos você tá ficando mais influente. E aí